Minhas opiniões que absolutamente ninguém pediu sobre a nova música de Tiago York. Grande, muito grande, imensa, gigantesca, ninguém tem tempo pra escutar uma coisa de quase 7 minutos hoje em dia. O Tiago tinha ficado um tempo sumido, depois ele voltou, depois ele ficou outro tempo sumido e ontem ele voltou com a música Masculinidade, que dura em torno de 6 minutos, ele falando sobre pornografia, masculinidade tóxica, etc, etc. É um grande faroeste caboclo do Quebrão do Tabu. Achei o clipe minimalista, era só um fundo branco, ele careca, com a roupa de ensaio vermelha, né? Que parece que ele vai sair dali, vai direto no áudio de teatro. Bem minimalista mesmo, assim. Focou na palavra. E teve shade, viu? Teve shade da Ana Vitória cacheada pro Tiago York, dando a entender que ele é o famoso esquerdomacho. Parece que o Tiago está namorando uma terapeuta. E aí fica a dúvida, quando você namora um terapeuta e você compartilha alguma coisa com a pessoa, a pessoa pode cobrar? Não?